Então, bem-vindos ao Sexto Enamparque, com muita alegria que estamos aqui de volta, com essa responsabilidade. Queremos agradecer a toda a equipe Enamparque, principalmente ao professor Ricardo Trebizan, Carolina Pescatori, Pedro Paulo Palazzo, que enfrentaram esse desafio, um mega evento como esse. E aqui a gente tem o papel de passar para vocês o que foi o pré-evento das oficinas e práticas urbanas, que ocorreu nos dias 18 e 19 de fevereiro, e agora a gente vai mostrar um pouco desse resultado dividido em quatro dias, em quatro sessões. Aqui nessa sessão nós temos o eixo projeto, interlocuções e questões socioambientais. Aí nós vamos ter cinco apresentações, Jardim do Cerrado, Projeto e Ação em Brasília, com a professora Patrícia Silva Gomes, a produção do Habitado Saber Camponês, no assentamento Pequeno Ilho, que eu coordenei junto com a professora Natália Lemos. Moradia Social e Convergências Socioecológicas 2021, com a professora Eliana Faria Metting. Agroecologia Urbana em Brasília, professor Luiz Otávio e a Marcela. E, por fim, a última oficina, Cartografia das Controvérsias Atis no Brasil, professora Marcela Brandão. Então, a gente vai dar início, então, com a primeira oficina, né, sobre o resultado dessa oficina, Jardim do Cerrado, Projeto e Ação em Brasília, professora Patrícia Silva Gomes. Está disponível aí, né, gente? A apresentação? Sim, sim. Tá. Então, muito bom dia a todos, é um imenso prazer estar aqui, saúdo a nossa mesa aqui, saúdo a todos do evento. E vou tentar trazer em poucos minutos um pouco do apanhado do que foi a nossa oficina, Jardim do Cerrado, Projeto e Ação em Brasília, fazendo inicialmente os créditos à equipe que participou conosco, a Mariana Siqueira, paisagista do escritório Jardim do Cerrado, professor Júlio Pastore, da Faculdade de Agronomia e Veterinária da UNB, professor de paisagismo, a Keiko, que é uma bióloga do Parque Nacional de Brasília, a duas, uma já graduada, mas outra estudante da FAUNB, a Emília Rolfi, que finalizou o curso no ano passado, e a Lara, que é graduanda da FAO, e eu, professora Patrícia, que entrei como coordenadora. Então, foi um trabalho rico, apresentado por esses vários olhares, e aí os créditos a todos que estiveram à frente conosco, muito embora eu esteja aqui representando, fazendo esse papel de representá-los. Bom, então, assim, o propósito da oficina foi um pouco chamar atenção para o Cerrado, considerando essa grande abrangência do Cerrado, 25% do território nacional, e com uma importante função, que é recepcionar chuvas e armazená-las nos seus arquíferos e disponibilizar nas importantes nascentes do país, que não só respondem pelas águas do país, mas também em boa parte do continente sul-americano. Então, é uma função, além dessa grande abrangência territorial, ele acaba por influenciar os outros biomas também, visto que suas águas intercomunicam, enfim, respondem por uma sustentabilidade hídrica de um ponto de vista mais ampliado. E outro objetivo nosso na extensão, na oficina, é mostrar esse trabalho extensionista, onde esse saber técnico se fundiu com o saber popular e produziu importantes ações em várias escalas, e, sobretudo, chamar a atenção de que o trabalho de extensão em arquitetura, urbanismo e paisagismo, ele precisa envolver outros olhares, outros saberes, então, para a gente foi uma honra ter o julho da agronomia, a queico da biologia, enfim, somando olhares, obviamente, junto com a comunidade. Então, a gente organizou a oficina em duas frentes, uma delas foi explorando a restauração ecológica do Cerrado, e aí apresentou um trabalho na Chapada dos Veadeiros, no Parque Nacional de Brasília, e a Emília apresentou o TFG dela sobre a Bacia do Paraná, onde ela fez uma proposta de conservação do Cerrado nessa bacia tão impactada, e depois, numa outra frente, uma frente do paisagismo naturalista do Cerrado, a gente chamou a atenção para as belezas cênicas do bioma, e como que isso vem sendo internalizado na produção de jardins em Brasília, de mudar essa mentalidade da produção de jardins em Brasília, despertando para essa beleza das províncias botânicas do Cerrado, e aí a gente trabalhou com o Jardim de Luizzi, na ONB, o Jardim Experimental do ICC, e o Jardim da Rotatória da SQM 210-410, a Lara, ela contribuiu também abordando um pouco dois eventos que aconteceram na FAO, ONB, na verdade na ONB, ano passado, envolvendo esse trabalho mais ligado à extensão, mas também ao ensino, uma disciplina de verão que a gente fez imersão na Chapada dos Veadeiros, e também a Semana do Cerrado na FAO foi um evento que mobilizou vários alunos da FAO e pessoas do Brasil inteiro participaram, porque foi online já no contexto da pandemia. Então, a ideia inicial era que a gente explorasse isso em loco, mas foi adaptada ao contexto virtual, então ficou uma apresentação das experiências, a gente conseguiu promover um pequeno debate, não sobrou muito tempo na ocasião, a gente interagiu mais pelo chat, mas foi bastante interessante, eu vou explicar os resultados gerados. Então, assim, apesar do Cerrado ser considerado um desses hotspots de conservação do globo, a savana mais biodiversa do mundo, ela não tem uma lei de proteção, ela tem uma função estratégica para a conservação da dinâmica hídrica, como eu já observei, e hoje ela passa por um cenário onde cerca de 50% de suas áreas estão já degradadas, já foram substituídas pela expansão da rede urbana, sobretudo alavancada por grandes cidades, mas sobretudo pela expansão do binômio soja-boi, que bateu recorde de safra, a gente tem visto, e também a gente viu que os números de desmatamento, sobretudo ano passado, foram mais significativos, e obviamente quase como estratégia paralela à própria conservação da Amazônia tem sido essa expansão da fronteira agrícola no Cerrado. Em 60 anos de fronteira agrícola, a gente chegou a um cenário onde o bioma se encontra muito fragmentado, ao mesmo tempo, pela soja, o que a gente percebe é que a grande função do Cerrado, que pelas suas raízes profundas, acabam possibilitando a recarga, isso sendo substituído por culturas anuais, a função principal do Cerrado de recarga hídrica vai sendo diminuída e, portanto, uma crise hídrica ampliada pode ocorrer a partir daí, e ao mesmo tempo, no lado do boi, o que a gente percebe é que há uma compactação do solo, mas sobretudo a introdução de pastos exóticos, capins australianos e africanos, que são invasores biológicos para o bioma e, portanto, acabam impossibilitando o crescimento da savana nativa do local. Então, a gente viu que, por uma série de programas estatais, essa área foi reconvertida na grande fronteira agrícola nacional e, em 60 anos dessa exploração, a gente tem um retrato de um impacto muito grande sobre o bioma, sem uma devida lei de proteção sobre ele. E aí, explorando essas duas frentes, que a gente abriu na nossa reflexão, na oficina, a primeira foi mostrar esse premiado trabalho do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, onde uma área dominada por capins exóticos e estagnada, foi feito um trabalho sistemático com um saber extremamente especializado de restauração de savana. A gente já tinha uma expertise nacional sobre restauração de biomas florestais, mas era novidade para a gente incorporar a savana, restaurar a savana e, aí, com a semeadura direta, considerando a proporção de 20% para 80% de arbustos e gramíneas e 20% de árvores, que seria a proporção de um bioma savânico, foi introduzido nesse local e, hoje, a gente passa por um retrato de tentar estabilizar esse trabalho de restauração, fazendo com que as comunidades se sustentem. E a gente viu, assim, eu faço créditos aí ao grande pioneiro nessa ação, junto com o Claudomiro, que é o Alexandre Sampaio, esse que a gente vê na foto. Então, assim, é da fala do Alexandre Sampaio essa percepção de que, sem o componente humano, a gente não conseguiria chegar ao êxito que foi a restauração do Cerrado. Então, por mais que ele tenha vindo com toda a sua expertise de restauração, a partir da engenharia florestal, foi justamente essa rede de coletores de sementes, os nativos do território, que pegavam sementes, beneficiavam as sementes e ajudaram nesse processo de restauração, conseguindo ganhar, a partir daí, uma renda econômica, né? Associação Cerrado de Pé. Para quem quiser visitar, tem a homepage deles no Face ou mesmo na internet. Acho que vale a pena todo mundo verificar. Foi essa turma que conseguiu sustentar e ajudar nesse processo ampliado de plantinho do Cerrado, de plantinho de savana, nesse trabalho premiado que foi o trabalho da Chapada dos Viadeiros. Isso foi para a Mostra Ecofalante, se alguém quiser ver, tem um filme derivado desse, o documentário derivado desse trabalho, que é bastante interessante. Depois, a Keiko nos apresentou, essa bióloga do Parque Nacional, que fez o mestrado dela lá na Chapada dos Viadeiros, mas é que, mais lotada no Parque Nacional de Brasília, ela nos apresentou uma réplica desses trabalhos feitos na Chapada, aqui para o ambiente de Brasília. Então, com a importância de mobilizar a população para plantar água, conservar a sua própria água. E aí, com trabalhos voluntários, foram feitos novamente na escala de Brasília, essa reintrodução das fitofisionomias savânicas, dentro do, em dois espaços distintos. Ela explorou conosco a Fazenda Entre Rios e também a Reserva Biológica de Contagem, no Parque Nacional, onde recebe o trabalho voluntário, e aí foi feito todo um preparo do solo e, novamente, o plantio de semeadura direta, considerando a proporção savânica, ou seja, o predomínio maior de gramíneas, arbustos e herbáceas, e o menor em relação a árvores, apenas árvores isoladas, e mostrando que, de fato, conseguiu alguma estabilização dessa comunidade com o passar do tempo, aqui a gente tem três momentos históricos do plantio, 24 meses depois a gente já tem um quadro de maior estabilidade da comunidade vegetal plantada nesse contexto, e num trabalho, tanto lá no da Chapada dos Veadeiros, quanto esse do Parque Nacional de Brasília e da Fazenda Entre Rios, conseguiu introduzir dezenas de espécies nativas, muitos capins, muitos arbustos, muitas gramíneas, aqui tem um pouco do apanhado, e são espécies com uma beleza cênica muito grande, além dessa funcionalidade, porque os capins possuem uma raiz mais fina, portanto mais capilar, conseguem recarregar melhor os aquíferos e, sobretudo, o entrelaçamento entre a fitofisionomia e a melhor espécie a ser replantada, considerando a possibilidade de recarga do aquífero, ou seja, essa intercorrespondência entre a fitofisionomia e as necessidades de recarga, considerando o tipo de solo e a distância do lençal freático, isso tudo respondendo pela melhoria da dinâmica hídrica da região, então ela acompanha os trabalhos de voluntariado, quem quiser participar e for de Brasília, ela está à disposição para receber, obviamente, depois da pandemia e continuar os trabalhos junto à comunidade. Aqui foi apresentado o trabalho da Emília, o TFG, que ela apresentou, num trabalho pioneiro de usar a escala regional como escala de TFG, onde, basicamente, ela propôs três ações fundamentais, uma delas foi um plano de conservação dessa bacia impactada, considerando três graus de preservação, um formando corredores ecológicos, que seria o grau de preservação número um, o segundo, que seriam áreas para recuperar, que já estariam estagnadas e poderiam ser novas ofertas de áreas agrícolas, ou então áreas de recuperação, que é o estágio número dois, e o terceiro era a possibilidade de adaptar as áreas já impactadas a um contexto mais ecológico, essa foi uma frente. A outra frente dela foi entender que os capins nativos, perdão, os capins exóticos, eles dominavam os eixos das rodovias, e era uma estagnação, resultava em um prejuízo biológico ao bioma, e aí ela propõe, ao longo dos eixos das rodovias, o plantio de capins paisagísticos, capins nativos, associados à fitofisionomia, onde cada um dos trechos se encaixa, e depois, talvez um dos mais importantes, é esse mapeamento e ação dessa rede local, esses saberes ambientais locais, como forças articuladoras de recuperação do Cerrado. E aí os viveristas, a população do Cerrado de Pé, os centros de formação, a própria UNB Cerrado, os produtores locais, aquilo que a gente identificou como agrossavanas, possibilidade de fazer produção de alimentos locais, considerando essa característica do bioma savânico, enfim, foi isso que ela apresentou, e depois, tentando apresentar a segunda frente que a gente abriu, a do paisagismo naturalista do Cerrado, nós exploramos, primeiro, o Jardim de Luizzi, esse trabalho pioneiro, isso inicia a partir de um mote fundamental, que é o assassinato da estudante Luizzi Ribeiro no campus da UNB, pelo namorado na época, então a ideia era chamar a atenção para o feminicídio, para a causa feminista, e também, sim, fazer um jardim em homenagem a ela, sair daquele cenário extremamente triste, que foi aquela tragédia de tentar imprimir junto aos estudantes um motivo para continuar e, sobretudo, para homenageá-la, e aí começa com o projeto que foi desenvolvido por várias unidades da UNB, arquitetura, agronomia, a paisagista Mariana Siqueira participou do projeto, então teve uma rede ampla nessa fusão academia e sociedade, e depois disso, hoje, o trabalho tem sido conservado por alguns estudantes de biologia, que fazem mutirão, enfim, virou uma causa, onde esses alunos acompanham, e para eles, para além do plantio da vegetação nativa, do cerrado, foi importante porque eles fazem algumas pesquisas de botânica, ou algumas pesquisas também na linha de ecologia, a partir desse caso que aconteceu no campus. Estão aqui mostrando, também eles têm página no Face, na internet, se vocês quiserem seguir, eu acho que vale a pena, tem muita imagem, muitas informações. Depois, o professor Júlio Pastore mostrou para a gente o trabalho que ele tem desenvolvido em algumas áreas do campus da UNB, ele é responsável pelo viveiro de mudas da UNB, mas, sobretudo, ele fez um pouco esse trabalho de caça às plantas, ou planting hunting, na chapada dos viadeiros, identificando espécies e, ao mesmo tempo, trazendo essas espécies, fazendo as recatas dessas espécies, e produzindo mudas para introdução, quase que um viés acadêmico de investigação, mas também de produção de jardins, nesse contexto do campus da UNB. Então, ele apresentou para a gente um jardim sobre laje, ali no pátio central, no jardim central do ICC, para quem não conhece Brasília, a gente tem aquele edifício icônico ali do Niemeyer, com o extenso e com o jardim central, então, um dos pontos desse jardim central, ele aproveitou o projeto do Niemeyer para essa área, era um jardim sobre laje, já com o solo bastante alterado, então, ele teve que estudar espécies do cerrado adaptadas a essa condição de solo alterado, é um mote que ele e a Mariana Siqueiras trabalham muito, porque quando vai introduzir a vegetação do cerrado no ambiente urbano, a gente vai encontrar uma situação de solo alterado e na qual é preciso fazer experimentos para ver como que a gente adapta cada uma das espécies, mas o foco dele foi introduzir gramíneas, herbáceas e capins, e a partir daí ele pôde estudar e perceber, por exemplo, um polotinho retorno a uma biodiversidade, a melhoria da polinização, e ver quais são as espécies que adaptam melhor ou com mais dificuldade e, ao mesmo tempo, rotina de roçagem, manutenção, então, é um pouco de jardim experimental com o viés de ser reproduzidos em outras escalas. A linguística desse grupo é a linguística naturalista, então, tentar reproduzir a beleza cênica desses extratos mais baixos e que batem muito bem com o cerrado, considerando essa característica savânica do cerrado, e chamar atenção por essa mudança da paisagem do cerrado que a gente tem ao longo do ano, sobretudo considerando o período chuvoso e o período seco, onde as cores, as tonalidades, as texturas mudam muito, e isso tem uma beleza cênica associada. Ao mesmo tempo, entender que Brasília usou muita vegetação ou anual ou exótica nos seus canteiros, no seu paisagismo de um modo geral, e são muito caras, elas são difíceis de ser mantidas em termos de uso da água, consomem muita água, então, introduzir a vegetação nativa é uma atitude ética, de despertar para a beleza do bioma, mas também para a funcionalidade do bioma, considerando essa melhor dinâmica hídrica. Então, esses jardins de experimentais serviram um pouco para isso. Aqui mostra um pouco dos apanhados que a gente foi tirando, foi tirando alguns prints ali ao longo da oficina, e, então, tem aqui. Aqui é o Jardim da Rotatória da SQM 210-410, onde foi feito o ano passado, o início do ano passado, no momento ainda que a pandemia não tinha colocado a gente para dentro de casa, então, foi possível fazer, a gente conseguiu ter dois grandes ganhos no ano passado, o primeiro deles foi a disciplina de verão, que eu vou explicar por fim, e o outro... Já deu 15 minutos, Patrícia. Ah, tá, eu estou acabando, faltam dois slides rapidinho. Então, esse trabalho aí é o trabalho da Rotatória da 210-410, onde a ideia era fazer um jardim de chuva. Brasília tem um cenário de alagamento, então, era para acomodar um pouquinho desses excedentes hídricos, e também aquele cenário que eu falei de usar muitas espécies que são exóticas nos canteiros de Rotatória de Brasília. Então, plantar a vegetação do Cerrado era uma atitude ética, e mobilizou a comunidade para fazer o plantio junto, é um plantio comunitário, e nesse caso, a gente plantou muda, não semente, o Júlio disponibilizou mudas, o viveiro da UNB, e aí, com isso, a gente fez, foi feito esses plantios. Aqui, uma série de espécies bonitas do Cerrado, tipo o chuveirinho, que foram plantadas, uma espécie, várias espécies de gramínea. E aqui, fechando, a disciplina de verão, foi uma experiência onde vários estudantes da UNB, de vários cursos, se reuniram numa experiência de imersão na Chapada dos Veadeiros, a gente fez uma série de expedições de campo para reconhecimento da vegetação, prática paisagística, palestras de conscientização do bioma, aqui as práticas, conhecer os atores locais, e no final a gente fez um desfecho, tentando todo mundo colocar um plano de ação para salvar a guarda do Cerrado. Então, assim, fechando, foi uma oficina muito interessante, eu acho que as CEMICs foram plantadas, gerou uma consciência sobre essa atitude ética do paisagismo, de buscar a sua valorização na sociedade, também na sua funcionalidade. Acho que a oficina cumpriu o seu papel. Agradeço a todos, peço desculpa por ter alongado aí para além dos 10 minutos. Muito obrigada, Patrícia. Infelizmente, a gente faz o papel de chato aqui, né? Por mim, você falava, teve o que você quisesse. Enfim, mas vamos lá, senão a gente não consegue, afinal, fazer um debate. Agora, coincidentemente, eu estou por trás dessa oficina, que é a produção do Habitat de Saber Camponesa. A professora Natália Nenos vai passar o vídeo que a gente fez com os camponeses, como a oficina presencial seria lá no assentamento do MST, o assentamento pequeno hilo, no rancho de terra, os camponeses Guta e Acácio fizeram questão de fazer o vídeo para mostrar como que é um povo... Lá, esse vídeo está disponível no YouTube, no grupo do Grupo Periférico, o canal do Grupo Periférico, ele tem meia hora de vídeo. A gente expôs esses 30 minutos na oficina, mas aqui vão ser só cinco minutinhos para vocês verem. Vamos lá. Meu nome é Acácio, eu moro aqui no rancho de terra, sou aqui do rancho de terra, e o nosso rancho de terra, ele foi criado em 2014, foi quando nós mudamos para a parcela 16, ele fica aqui na parcela 16, no núcleo 4 do assentamento Pequeno Ilha. Oi, pessoal, eu sou a Gustavina, mas vocês podem me chamar de Guta, com relação às construções com terra. E foi uma opção nossa, assim, por necessidade, porque construir com terra, devido à falta de políticas públicas para as moradias rurais e também por ser técnicas que a gente pode trabalhar com a mão de obra da família. Nós chamamos a comunidade para uma roda de prosa, fizemos essa roda de prosa para tentar trazer o resgate dos conhecimentos dos seus ancestrais, dos seus antepassados. e foi muito boa, foi muito produtiva, antes de tudo. E a gente queria incentivar as pessoas da comunidade para fazer suas casas, construir suas casas, para sair e deixar de morar em barracos de lona. Foi muito legal isso aí, foi tudo isso aí que deu início, esse resgate, essas construções com terra. A produção foi planejada para ser isolada, usar o cerrado como isolamento de outras produções vizinhas, para a gente se trabalhar uma produção mais agroecológica e com princípios agroecológicos e princípios permaculturais. Por relação ao saneamento, aqui nós fizemos um círculo de bananeira, que é de onde nós recebemos as águas cinzas, a água que vem da pia, que cai aqui, e a água que vem do tango. Aqui fica a fossa ecológica, a fossa séria. Essa fossa aqui foi feita, antes de a gente mudar para cá, a gente já teve o cuidado de fazer a fossa. Ela é feita com três tambores de 240 litros cada. E a gente canalizou a água da pia, de onde a gente cove os dentes, e do chuveiro, então sai para lá. E aqui é só a água do vaso, tá? Gostaríamos de agradecer à Universidade de Brasília e à Faculdade de Arquitetura e o curso Reabilita, no qual fizemos a pós-graduação. E agradecer em especial à professora Liz Andrade por ter nos proporcionado, nos últimos cinco anos, a troca de saberes entre camponeses e acadêmicos. Através do projeto Casas, como tirões de limpeza e embelezamento da entrada do assentamento, juntamente com as comunidades, o pessoal da comunidade, e o grupo periféricos. Principalmente o projeto de conclusão do curso da Camila Maia, que foi muito rico nessa ecologia de saberes, chegando a participar do concurso José Ludzenberg, no qual tiramos em primeiro lugar. E é isso, assim, é muito importante essa parceria entre a faculdade, o conhecimento científico, e o conhecimento das comunidades tradicionais, dos saberes populares, né? E é isso. Só temos que agradecer todo... É um rico conhecimento, né? Para todos. Muito obrigada a todos. Obrigado. Bom, vamos dar continuidade. Nós ainda temos 10 minutinhos, vai ser bem rápido para a gente falar um pouco do que foi a oficina e deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Não estou habilitada, Natália, acho que tem que ser você. Você quer que eu compartilhe aqui ou você quer que eu te compartilhe aqui? Não, pode compartilhar, eu vou te ajudando aí, né? Vai ser rapidinho. Isso. Bom, conforme foi falado, né? É um trabalho que a gente vem desenvolvendo no assentamento Pequeno Ilho, já tem quase 5 anos, né? Foi uma parceria do Histório Modelo Casas, depois o grupo de pesquisa periférico, com o trabalho final da graduação. Pode passar, por favor. Então, aí, a oficina, a ideia era a gente ir para lá, levar as pessoas de fora para fazer uma vivência com eles, mas não foi possível, então a gente teve que mudar, como vários de vocês tiveram que adaptar, né? O modo remoto não foi fácil. Aí, né, eu estou coordenando a oficina, mas tem os coautores, que é o Acácio, que vocês conheceram, né? A Guta, a Natália, a professora Natália aqui presente, a Camila, né, que é muito importante, o trabalho que ela fez, o trabalho final da graduação, e a Lara também, que também está nessa oficina, que participou um pouquinho. Pode passar. Então, na oficina, a gente procurou mostrar o vídeo de 30 minutos, né, fazer essa troca. O Acácio e Agudo tentaram participar, mas tiveram problema, ficaram, né, assistindo um pouco, mas não conseguiram falar, a sorte que tinha o vídeo. Depois fizemos uma apresentação, essa, que eu vou mostrar rapidinho, mas muito mais alongada. E depois tivemos a contribuição das pessoas, tivemos uma surpresa muito boa, muitas pessoas com mestrado e doutorado, mestrandas e doutorandas, na área, né, de habitação rural, que a gente recebeu essas trocas. Pode passar. A gente tem a preocupação, né, desde os contatos, a gente tem uma rede que trabalha com a habitação rural, com o grupo ABS, né, do IAUSP, de discutir, dialogar sobre essa questão do habitar rural, né, que ele tem uma visão mais sistêmica, né, a gente sempre discute a questão agrária, o acesso à infraestrutura, equipamentos e serviço, a habitação, moradia, e a produção da agricultura camponesa. Nós trabalhamos com a adequação socioteca do grupo Periférico, que é incorporar os saberes populares, um sujeito sociotécnico. Pode passar, por favor. Aí eles já falaram, né, onde fica o assentamento Pequeno Ilho, né, ao norte. E aí, tudo começou em 2015, quando a gente vem, começou a estudar sobre o Plano Nacional de Habitação Rural, e aqui em Brasília foi um dos, o primeiro, né, projeto que teve, e a gente foi visitar o assentamento, e a gente percebeu, né, a produção muito padronizada, mas com a linguagem mais urbana, a desvalorização da especificidade das tradições, e o modo de construir do camponês, as moradias, né, são fortemente urbanas, a ausência de assistência técnica especializada das comunidades, o domínio da EMATER. Então, nós, universidade, da Faculdade de Arquitetura, ficamos numa situação muito difícil, porque a EMATER está com essa assistência até às habitações. Então, a gente está procurando fazer outros trabalhos, porque para não prejudicá-los no acesso, por exemplo, no caso, era o Minha Casa Minha Vida, né, então a gente está fazendo esses trabalhos de fortalecimento, pode passar, desses saberes populares. Isso foi um depoimento, né, foi um trabalho que foi feito de uma orientanda, a Verônica, né, a desvalorização da dimensão subjetiva na habitação dos projetos de habitação rural, e a gente tem depoimentos muito interessantes, né, que fala de pau a pique era mais fresquinha, né, e de lá o que eu mais gostava era o espaço, né, era bem grande, tinha sala e cozinha separadinha, mais três quartos. Lá era grandona a casa, era piso de cimento, meu marido mandou queimar, ficou bem brilhando. Lá tinha sala, cozinha, uma varanda muito grande, dois quartos na sala, uma dispensa, na varanda a gente fazia queijo, fazia rapadura, tinha muita fartura lá. Esse é o depoimento da dona Eurique. Então, assim, essa oficina foi muito de sensibilização, né, dessa produção do apitado saber camponês. Pode passar. Agora a gente vai passar mais rápido, que não vai dar tempo. o assentamento Pequeno Ilho, semelhante aos assentamentos UDF, né, possui concessão de uso da terra, mas não tem acesso ao licenciamento ambiental, que permite ao camponês a utilização do solo para a produção. Então, existe, assim, ao redor, um desmatamento violento, e dentro do próprio assentamento, eles não têm o licenciamento, né, e as sete famílias apenas têm acesso a água, o que dificulta a produção. Então, foi feito, pode passar, né, a infraestrutura não chega, o plano de habitação rural não chegou lá, e a gente está com essa limitação de não poder ajudar diretamente, porque está sob domínio da Imaté. Enfim, por isso, a Guta fez um trabalho, como ela falou, no curso Reabilita, a gente conseguiu bolsas para os dois, para fazer uma especialização, e eles fizeram um trabalho, né, de resgate desses saberes, e também verificar o que estava sendo feito lá, das moradias. Pode passar, por favor. Aí, ela relata, né, a situação, são nove residências em compensado, cinco de alvenaria convencional, uma em madeira de lona preta, cinco moradias de bioconstrução. A partir do momento que foi feito esse trabalho, esse resgate, igual ela fala, houve um incentivo para as pessoas começarem a reproduzir, né, um pouco de bioconstrução. Pode passar. Pode passar. E o Acácio fez um levantamento da situação hídrica, né, então, isso está sendo levado até para o Conselho de Saneamento do DF, porque agora eles vão começar a fazer o saneamento rural, e vai começar pelo pequeno ilho, então, esse saber camponês, como eles já fazem, tudo interligado, o reaproveitamento de água, né, eles vivem com o mínimo de água para a produção de alimentos, então, isso tudo vai ser levado em consideração. Então, ele faz aí um levantamento, temos artigos que vocês podem ter acesso depois, está tudo no site do Periférico, pode passar, periférico.nb.br. Aqui, outro ponto, desculpa. Ele relata, né, a situação de uso de caminhão-pipa, uso de poço artesiano, né, enfim, pode passar. E ele, no curso Reabilita, ele estudou soluções baseadas na natureza, e viu como que, o que se fala pelos organismos internacionais é o que eles fazem, né, então, é muito, isso é muito forte, né, do saber. Então, as soluções baseadas na natureza, eu falo de entregar uma solução efetiva para o desafio global, utilizando a natureza, fornecer benefícios da biodiversidade em termos de diversidade, apresentar melhor relação custo-efetividade, ser comunicada de maneira simples e convincente, poder ser medida, verificada e replicada, respeitar e reforçar os direitos das comunidades, sobre os recursos naturais, isso é muito importante, atrelar a fonte de financiamento público e privado. Ele chegou a fazer um projeto, o camponês, o Acácio, do sistema hídrico, que poderia ser utilizado lá, então, agora ele está tentando alcançar recursos para poder desenvolver. Então, olha a troca entre a universidade, né, e o saber popular, pode passar. E nós fizemos o trabalho da Camila, quando ela terminou, a gente participou do concurso do Eurelex, 2017, da Bienal José Lutzemberg, e conseguimos tirar o primeiro lugar, com as reuniões, com os camponeses, esse trabalho foi dilatado, pode passar, ganhamos o recurso, está lá para ser utilizado, é pouco dinheiro, mas está lá para ser utilizado. E para fechar aqui, nós fizemos, Natália, se você quiser falar um pouquinho, da roda de conversa, só para fechar, das três questões que foram levantadas. É, então, na oficina, a gente fez essa roda de conversa, e a gente colocou três perguntas a partir do que a gente tinha discutido na apresentação e no vídeo. Então, como que os programas adaptacionais poderiam contemplar esse saber na provisão da moradia, e aí, a questão que eles colocaram, enfim, diversos estudantes da pós-graduação, tanto de nível de mestrado quanto doutorado, que um dos maiores entraves é a questão da política habitacional nacional, porque essa política, ela não chega na habitação rural. E, muitas vezes, quando ela chega, tem uma dificuldade técnica de se implementar essas tecnologias dos saberes tradicionais deles, do saber camponês. Não sei se a Liza quer falar mais alguma coisa dessa questão. Não, nós temos que fechar, já que acabou o nosso tempo. A gente colocou essa questão quanto aos desafios que eles enfrentam, então, justamente, essa questão do saber técnico e do saber camponês encontrar dificuldades, principalmente nas normas técnicas para a habitação, e também a questão das soluções, e dessa relação das técnicas de bioconstrução, mimetismo com a natureza, soluções baseadas na natureza. Então, a bioconstrução como caminho de permanência no lugar e da moradia no campo, a ausência dessa bioconstrução no ensino de arquitetura e urbanismo, nas escolas de arquitetura e urbanismo, e também, principalmente, na questão das escolas particulares de arquitetura e urbanismo, inviabilizar um pouco essa questão da extensão que não chega no espaço rural. Está ótimo. Obrigada, Natália. Depois, vocês podem ter acesso aos trabalhos, né? Porque agora a gente tem que ser bem curta mesmo. Agradecemos a participação aqui e vamos dar uma continuidade. Vamos chamar agora a professora Eliana Metti sobre a moradia social e convergências socioecológicas 2021. Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia a todas e todos. Eu também vou buscar aqui um arquivo para vocês poderem visualizar. Já está aparecendo? já está aparecendo? Pode só colocar na tela cheia e começar. Já está? Sim. Já oi. Então, por favor, por favor, me controlem no tempo, me ajudem aqui no processo. Eu vou fazer de uma forma sintética. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço também a possibilidade de estar compartilhando as trocas que aconteceram naquele ambiente da oficina, que é um ambiente restrito ao grupo que escolheu estar lá conosco. E eu gostaria de já começar dizendo que foi uma oficina bem introspectiva e que trabalha o campo das subjetividades. E aí, logo no início, nós fizemos um acordo que foi sobre a gente se concentrar, a gente estar presente. A gente ia trabalhar exatamente essa questão de estar presente e que, inclusive, que os celulares fossem colocados de lado. Só que isso foi uma faca de dois gumes. A gente não tirou uma foto, não gravou uma, não fizemos nenhum registro. Ou seja, o que a gente tem aqui é uma reflexão conjunta que a gente conseguiu coletar posteriormente, porque no final da oficina a gente passou um link para um formulário no Google onde as pessoas que tivessem vontade pudessem responder dizendo quais foram as reflexões e impressões durante a oficina. Então, foi bem interessante esse processo no sentido também de libertar o potencial criativo de cada um num ambiente seguro, a sensação de você poder estar presente sem muitas preocupações com o que estava acontecendo, se isso ia ser gravado, ia ser registrado ou não. Mas eu quis trazer isso logo no início. Bem, então, a gente trabalhou o significado da moradia, porque o tema da moradia social e das convergências socioecológicas vieram a partir de reflexões das teses da Paula e da Eliana, que sou eu, e a Paula não pode estar aqui hoje. lá quando nós fizemos a nossa defesa de tese em 2017. Interessante que a Lisa estava presente como parte da banca, né? E a gente trabalhou esses dois conceitos de uma forma mais leve a partir de uma oficina, tentando trazer esses conceitos para o público que estivesse à nossa frente. Já experimentamos essa oficina em alguns públicos diferentes, em congressos, no Fórum Mundial de 2018, e também aqui virtualmente. Só que, claro, que não é a mesma oficina. A cada vez que fazemos ela, que reproduzimos ela, a gente acrescenta, a gente exclui alguns itens, a gente troca algumas metodologias integrativas, algumas técnicas integrativas que a gente utiliza no processo. E, virtualmente, então, foi uma reformulação completa, né? Foi um desafio, e que, de certa forma, eu agradeço à Lisa pela sua experiência e ao próprio Congresso, né? A essa oportunidade. Vou continuar aqui, porque a gente, ao longo do processo, vocês vão compreender. Então, ela foi dividida em três etapas, normalmente é uma oficina que dura quatro horas, a gente até gostaria que fosse mais, só que a gente fez uma redução para duas horas. Então, ela normalmente teria quatro, cinco etapas, a gente fez uma síntese para três. A etapa individual, a pessoa se coloca, ela se apresenta, diz de onde vem, e qual é a palavra que ela tem a ofertar na oficina, no sentido de contribuir para que ela seja rica, né? Que ela possa ser desenvolvida. Alguns acordos iniciais, né? A gente combinou e acrescentaram alguns. E a ativação da presença, porque a gente utiliza algumas técnicas integrativas, integrativas não porque vai integrar o outro, integrativas porque a gente vai integrar as partes cindidas do nosso ser humano, que normalmente foram cindidas na academia, na nossa formação tradicional, e que é a racionalidade e a emoção, por exemplo. Então, a gente busca integrar ambas. As linguagens que a gente utiliza da racionalidade verbal, mais comum na academia, a gente busca trazer outras linguagens que vêm a partir das artes, e uma delas, a música. E a música e a dança. Então, nesse momento, a professora Paula fez uma demonstração de dança de capoeira e o som que veio por trás foi a capoeira. E aí a gente faz com que as pessoas experimentem, na verdade é um convite, ninguém é obrigado a fazer tudo, o convite de experimentar estar com os pés no chão, com o corpo presente, para iniciar a oficina. Isso levou menos de dois minutos. Nesse quadrinho preto, aqui não está aparecendo, mas no momento tinha uma imagem de um capoeirista dançando. Bem, e aí a gente faz parte para trabalhar o como você considera a moradia para si, né? Como você considera, qual é a conotação da sua... do que é moradia para você. Então, a gente utiliza alguns conceitos, contextualiza o que é abrigo, lar, casa, habitação, moradia, domicílio, residência. E cada um, a partir do uso de elementos da natureza, que também são elementos que vão te auxiliar no processo de reconexão naquele formato, né? Naquele contexto das metodologias integrativas, buscando trazer também a natureza como parte, né? E não como fora de si, mas o seu ser humano, né? O seu corpo, ele também contém elementos da natureza, né? Sais minerais, água, o ar que entra e sai, o sangue, e a formação de todos esses elementos, a gente busca o que está fora e traz para dentro da oficina. O que que... Como é que a gente fez isso ao vivo, né? Ao vivo, a gente tinha realmente a terra, o fogo, aí era representado por folhas, por exemplo, ou por sementes, sementes em geral. A água era a própria água, que ficava no centro. A gente montou uma mandala, na verdade, um papel para que a mandala fosse montada pelas pessoas, e o ar, que poderia ser representado pelas folhas, que é o caso aqui. Então, normalmente, a gente, a pessoa escolhe um dos conceitos, uma das conotações do que significa moradia para si, e reflete, e passa para fora, expõe aquilo de uma forma lúdica, utilizando os materiais dos elementos da natureza e formando a mandala. Por exemplo, a terra pode significar um conceito de lar, algo que, a pessoa opta pelo conceito de lar, explica o porquê, e utiliza a terra dizendo que é o momento que ela se sente em casa, de pés no chão, centrada, por exemplo. E outras pessoas falaram sobre o ar, o ar no sentido de reformulação, de renovação, de fazer da casa outro sentido, inclusive no momento da pandemia, porque começou a utilizar a casa de outras formas que não eram utilizadas antes, ambientes específicos para trabalho, para estudo, para alimentação, a partir do momento da pandemia também, explorar outras adversidades do seu ambiente. Então, algumas pessoas, inclusive, escolheram dois elementos da natureza diferentes, né? Então, aqui a gente traz uma mandala que não pôde ser feita durante o processo, a gente trouxe uma mandala já feita, já realizada, utilizando os elementos da natureza para ilustrar como seria isso. Isso também está desenvolvendo um potencial, começando a desenvolver um potencial que é criativo, individual, e migrando para um potencial criativo mais coletivo, de uma forma subliminar, né? Aí, para chegar na próxima etapa, como nós estávamos de uma forma remota, achamos que foi, que era bem interessante retomar a ativação da presença com os pés no chão, o corpo e a música, com a capoeira e a Paula dançando, foi muito interessante. Teve gente que no final disse, poxa, uma das partes mais legais foi poder levantar da cadeira e fazer um movimento, né? Bem, no presencial a gente não faz isso a cada mudança de etapa, não é necessário, a gente só faz no início. Bem, a segunda etapa foi a etapa do grupo social. A gente trabalhou com um baralho que foi elaborado por nós duas, a Paula e eu, e esse baralho ele contém várias cartas que mostram a ilustração de uma forma de morar que não a nossa, normalmente, são formas de morar que são muito diversas e que nem sempre estamos conscientes delas. E aí a gente distribui as cartas, cada um fica com uma e se coloca no lugar como morador daquela forma de morada. E aí aqui acontece ao vivo, a gente fez essa experiência com a projeção da imagem da carta e também tinha a carta na mão das pessoas. bem, a primeira carta, normalmente, isso a gente varia ao longo das oficinas, tem cartas diferentes, a comunidade indígena, a aldeia indígena, uma forma de morar onde a pessoa vai, se ela tirou essa carta, ela vai descrever como se ela fosse uma moradora ou um morador desta localidade. Então ele diz que vive assim, vive dessa forma e aí fica muito realístico porque a pessoa realmente precisa se colocar nesse lugar. Um morador de conjunto habitacional Minha Casa da Minha Vida, próxima chapada, essa chapada é chapada de diamantina. Bem, e aqui conjunto habitacional de edifícios, a pessoa mora no quarto andar, não tem elevador, ela está lá com a criança, ela não pode sair, quando ela sai ela pede ajuda ao vizinho, aí ela começa a falar como se fosse ela própria. Aqui o Curtiço, eu moro num lugar histórico, mas a edificação está em ruínas e a qualquer momento posso ter problemas, tenho problemas de saúde, pela insalubridade, claro que não vai falar com esses termos. A pessoa quando se coloca no lugar ela vai falar também com aquela palavreada e com aquela dimensão de conteúdo e de cognição que ela possa imaginar que ao morar nesse lugar a pessoa tem. E a gente varia de uma forma bem diversa, desde ecovilas, formas diferentes como a própria favela, que é uma questão que a pessoa se sente num lugar que é provisório. Uma mansão, a pessoa mora praticamente sozinha e precisa estar com outros e precisa fazer muito para estar ali e aí começa a refletir, as pessoas se sentem super mal ao se colocar na posição de uma mansão. É interessante pelo público que a gente trabalha, claro, as falafitas, o morador de rua, comunidade rural quilombola, acampamento, diversas outras. Não foi possível trabalhar com todas as cartas, inclusive, acampamento cigano, etc. Porque depende do número de pessoas que estão na oficina. A partir do momento que você sai do indivíduo, a etapa do indivíduo, vai para a etapa do grupo social, você passa novamente para a ativação da presença e entra na terceira e última etapa, que nós somos personagens numa etapa coletiva. nós passamos a ser personagens de uma história. A gente usa a técnica da história inventada, que é uma improvisação onde estimula a criação coletiva. E a gente busca enxergar que na coexistência de questões sociais e ambientais, a gente busca conduzir a história para que existam também questões da convergência socioecológica. Como isso poderia acontecer sem que seja uma única pessoa criando essa solução ou essa tendência de convergir, mas sim utilizando o potencial coletivo do grupo. A cada grupo um resultado diferente. Então, a gente inicia a história, foi elaborada pela Paula e por mim, falando no caso de uma situação de uma zeis no centro de Salvador. A gente não diz que é Salvador porque a pessoa não sendo de Salvador ela não precisa remeter a memória a um lugar que ela não conhece ou possa conhecer eventualmente, mas a gente faz de uma forma que ela possa se incluir na história como um personagem. Aqui é o momento que a gente faz essa história, normalmente a gente inclui nessa troca o bastão da fala que é uma outra técnica integrativa que é trazida da ancestralidade indígena e também sempre em circo. Tem várias questões e elementos que a gente pode estar utilizando nessa abordagem integrativa, mas eu não tenho condição de falar todas aqui. E aí, no final, a gente faz algumas reflexões, nem sempre dá tempo de todas as reflexões, um tempo tão curto, e eu trouxe algumas que aconteceram no momento, que são essas primeiras, e nas próximas páginas as que vieram pelo formulário. Então, as reflexões mais importantes são relativas às várias faces do morar, a conotação do que é a sua morada, se colocar no lugar do outro, ou seja, trabalhar a alteridade, as diferentes formas de morar, a descrição vinda de dentro e do campo, o campo que eu digo não é o campo rural, é o campo que a gente forma durante a oficina, é um campo de respeito, solidariedade, que também é elaborado no início, quando a gente pede uma palavra, que a pessoa presenteie aquele momento que a gente vai viver juntos com uma palavra, normalmente são palavras que envolvem a coletividade, a solidariedade, a busca do saber coletivo, o encontro de saberes, a ecologia de saberes. Bem, a oficina, enfim, ela traz resultados muito mais no campo da subjetividade e que traz reflexões quanto ao papel de cada um na articulação social e abre-se também para a criatividade coletiva. Por ela ser sutil, ela não dá resultados imediatos, mas assim, vocês vão ver pelo depoimento das pessoas o quanto que elas conseguem ampliar e desdobrar, né, e a gente só vai saber isso posteriormente. As metodologias integrativas, enfim, elas são abordagens técnicas e métodos norteados pela busca de uma recomposição entre as partes cindidas do ser humano, a mente se incorporando, a racionalidade tornando-se sensível, a ciência subjetivando-se, o método abrindo-se para a intuição e a criatividade. E o que que a gente aprende, né, o que que as pessoas disseram que aprenderam? Experimentar uma metodologia participativa e lúdica, isso pode ser, no caso, outra pessoa falou, refletir muito sobre a importância de se ter atenção às necessidades do outro e de como isso precisa ser aplicado ao processo de projeto, considerando minha atuação acadêmica, já foi outra pessoa. Eliana, seu tempo está acabando, você já pode fechar, por favor? Posso. Então, aqui a gente tem esses elementos que trazem o que as pessoas conseguiram refletir, né, a complexidade do ser humano, tem partes que são semelhantes, essa aqui é um pouquinho mais diferente, qual tipo de público pode ser sensibilizado? Algumas pessoas responderam que todos acima, ou seja, movimentos sociais, acadêmicos, sociedade civil organizada, comunidades e projetistas, no caso, a gente utiliza essa oficina também no curso da Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia em Assistência Técnica e Habitação e Direito à Cidade, como uma das abordagens plurais do curso. E qual a etapa oficina que mais se identificou? Muitas pessoas se identificaram mais com a etapa 2 e a etapa 3 do grupo social e do coletivo. Aqui foi um evento que aconteceu semana passada no Congresso UFBA, que a gente convidou a todos, que a gente trouxe a Valéria Janela, que é uma das idealizadoras do conceito e foi muito interessante poder dialogar diretamente com ela. E aqui o final com agradecimentos. Então, obrigada, Alisa, por sinalizar. Eu não estava tão atenta assim ao tempo, nem sei quanto tempo que eu falei. Obrigada. Nossa, é horrível ficar nesse papel, gente, que são todos tão interessantes que... Ai, ai, mas enfim, vamos ver, porque vai sobrar um tempo aí para a gente conversar. Vamos chamar agora, então, a próxima, que é Agroecologia Urbana em Brasília. Professor Luiz Otávio, né? E a Marcela, né? Que não está presente, mas você vai... Vamos lá, então. Para quem não conhece, é o Li, né? Nós o chamamos de Li intimamente. Carinhosamente, né, Li? Bom, então, eu sou convidado a me chamar de Li. Eu só vou pedir... Perdão, porque de vez em quando vai aparecer um barulho aqui que é de uma obra que eu não sabia que ia acontecer hoje, mas enfim. mas acho que vai dar tudo certo. Então, eu também queria agradecer, estou achando lindas as oficinas, uma pena que eu não pude participar de todas, enfim, e estou gostando muito desse encadeamento aqui do que ele promete aqui como umas conversas transversais, né? Eu pus aqui para 15 minutos, né? 15 minutos que eu tenho, né, Elisa? Tá bom. E, bom, essa oficina agroecologia em Brasília, eu vou contar um pouco como é que ela foi surgindo, inclusive passando por essa última adaptação para... que foi uma grande, vamos dizer assim, uma sistematização, vamos dizer assim, uns recortes, né, em função da versão remota, né? E, mas eu diria que essa oficina, ela surge, né, de uma caminhada, vamos dizer assim, de vários, enfim, colegas, né, enfim, grupos, coletivos, em algumas instituições, não necessariamente uma, e que já vem há alguns anos, pelo menos desde 2016, promovendo encontros, sensibilizações, vivências, né, que estão nessa agenda socioambiental, né? Então, a gente, enfim, tem um grupo que depois acabou se organizando como uma plataforma, ou se entendendo, na verdade, mais como uma plataforma, que é muito vinculada à Escola da Cidade, que é atualmente a plataforma Arquitetura e Biosfera, e outro grupo que é ligado à Universidade de São Judas, que tem colegas e que também algumas ações internas, a alguns projetos de extensão, né? Então, e também tem um pouco essa construção aos poucos, né, para entender que, no fundo, nós estávamos fazendo extensão, que foi muito engraçado, porque foi uma coisa tão orgânica no primeiro momento, e aos poucos, como a gente foi entendendo que aquilo era extensão, né? Então, acho que isso é uma coisa que vai dar uma boa conversa aqui. Desses, enfim, dessas ações, né, eu destacaria algumas interessantes lá para o fim de 2016, 2017, 2018 mesmo, entraram, com, por exemplo, relacionada a hortas nas creches de Jandira, que é um município da Grande São Paulo, e o município, hortas, que tem vínculo com a pastoral, enfim, então, era um trabalho bonito, porque era de uma investigação propositiva, de como poderíamos entrar com questões lá também como técnicos, mas também como é que a gente podia aprender com as escutas, enfim, e aí foram experiências muito interessantes, inclusive de vivências de finais de semana, nós ficávamos lá com alunos e com alunos tanto da creche que estavam próximos de casa, então, iam e vinham, professores e cuidadores das creches, e os alunos que nós íamos ficávamos meio acampados ali, era uma situação muito simpática de interação, e daí trabalhávamos a horta, trabalhávamos com o que tinha por ali, então, propunhamos ações um pouco mais a médio prazo e tal. E aí, também, algumas ações num sítio, num bairro chamado Verava, no município de Ibiúna, também no oeste de São Paulo, que é um bairro interessante porque foi onde os primeiros agricultores que começaram a praticar agricultura orgânica em São Paulo, começaram a se destacar, eles se organizaram como essa, uma fundação, fundação Campo Cidade, que está aí até hoje, mas hoje, enfim, se reinventando e tal, mas numa aproximação com essa fundação, eles têm essa terra ali no bairro do Verava e uma estrutura muito interessante que a ideia de iniciar era uma espécie de escola agrícola e que acabou por várias razões, enfim, não vai e vem, naquele momento estava um pouco parada, então, nós também fizemos vivências de alguns dias, trabalhando possibilidades ali, inclusive fazendo plantios, pensando formas outras de, fala de canteiros, canteiros que fossem mais ergonômicos, usando coisas que estivessem por ali, enfim, projetos muito interessantes, com vivências muito ricas e sempre com essas questões, nessa agenda socioambiental e muito com essa questão do alimento e a relação entre alimento e moradia, desde o início esteve muito presente. Daí, se aproximando um pouco do Eram Parque, em 2018, no Eram Parque e Salvador, a gente propôs uma oficina, mais que esses colegas da São Judas, para revisitar uma área, revisitar, porque nós estávamos, tínhamos muito contato com um levantamento feito de um bairro ali em Salvador, que é o Palmiudo, especialmente o Bronco do Palmiudo, e com coincidências interessantíssimas, uma das ladeiras do Bronco, tem o nome do tio da Ângela Gordilho, o Oswaldo Gordilho, a Ângela participou desse levantamento nos anos 80, então foram descobertas interessantíssimas no começo do evento, mas a ideia era, a partir de eu observar aquele levantamento entre os anos 80, revisitar e visitar com uma liderança ali, enfim, da comunidade, para que nós pudéssemos entender o que tinha acontecido, desse bairro, na parte baixa dele, que é da grande, que eu esqueci o nome, meu pai do céu, mas daquele rio que vai desaguar no Rio Vermelho, enfim, que é aquele eixo importantíssimo em Salvador, a parte baixa do Bronco está justamente nessa área desse rio, e nos anos 80 eram muitas hortas, a gente via pelas fotos que tinha sido tudo desfeito e tal, então era esse olhar, daí acabou que a liderança deu cano, nós fomos lá, mas fizemos um passeio meio nas bordas, conversamos com quem estava ali nos arredores, mas também era um pouco isso, era uma sensibilização observando no lugar o que aquele bairro tinha nessa relação, enfim, da produção do alimento, naquele momento, agora, relações, qual era a dimensão espacial daquela comunidade, como era aquela forma, e eu coloco isso porque ficou um pouco esse gosto de fazer a oficina no Enamparque, que foi muito simpático, apesar de ter dado essas coisas erradas, e aí ficou essa ideia de quando a gente tivesse um Enamparque, a gente fosse com alguma proposta de interação e de pontes com a cidade onde o Enamparque estivesse acontecendo, e aí nós tínhamos feito 2019, 2018, 2019, também algumas oficinas, na verdade, com formato de curso livre, um pouco mais longas, na Escola da Cidade, uma delas que é justamente que a Marcela está apresentando agora na mesa, que é o curso que foi chamado Econologia Urbana do Corpo ao Território, e que a ideia era um pouco isso do corpo, então, eu vendo a Helena falar, acho muito bacana, porque a gente também sempre isso, quer dizer, qual é a dimensão corporal dessa relação com o lugar, nós sempre temos algumas propostas mesmo de movimentos, e esse curso era um pouco isso, era o corpo, a cultura, o ecossistema, o território, foram as faixas, vamos dizer, que a gente decidiu revolver, e o lugar que iríamos observar propositivamente é uma área no noroeste do município de São Paulo, na verdade, já de extravasã do município, mas que é de Peru e Jaraguá, então, eram várias visitas, interações, então, era uma aldeia indígena que tem ali no Jaraguá, tem um grupo de coletivos interessantíssimos ali de recuperação de culturas afrodiaspóricas, daí também um centro que é muito ligado com práticas tradicionais, com coisas que a gente associa, o que seria o folclore, vamos dizer assim, mais paulista, paulistano, e também um assentamento do MST, que é um lugar interessantíssimo e tal, que foi também uma resistência e uma garantia de manutenção de uma área como produção agrícola. Daí fizemos o que se chamou Perspectivas da Terra, já remoto, porque, enfim, nessa situação que de repente tivemos no ano passado, e que era um pouco o filhote daquela experiência da ecologia urbana, mas daí trazendo mais esses saberes outros e também permacultura que sempre esteve presente, agroecologia, os praticantes das agroflorestas, e aí trouxemos para conversar e todos esses trabalhos, e daí tinha uma visita que foi uma vivência que foi presencial, num sítio que fica na região de Mogi, também, na Grande São Paulo, aqui, que é um lugar muito bonito, assim, perto da Seada e Tapeti, enfim, então, é uma experiência de tentar recompor aquele lugar a partir desses saberes recuperados. Enfim, mas daí contei um pouco essa grande introdução aqui para falar que a ideia sempre tem sido fomentar e estimular projetos pessoais ou as lesões a projetos já existentes por parte dos participantes. Então, a gente sempre termina esses cursos tentando recolher, fazendo uma espécie de colheita, vamos dizer assim, do que a gente conseguiu catalisar. Porque, geralmente, esses participantes já fazem parte de algum coletivo ou eles têm interesse em alguma ação que está acontecendo ou tem um projeto pessoal que gostaria de colocar na roda. E daí chega um pouco em Brasília, que da ideia inicial era, assim, como eu falei, em Salvador, olhar para Brasília, olhar outras camadas de Brasília, sempre trazendo esses saberes outros e a perspectiva do alimento. Então, originalmente, a gente, quando pensada presencialmente, a ideia era visitar três lugares, então a gente ia ter três, a gente sempre fez alguma coisa meio abundante, enfim, mas eram três lugares, era visita ao Santuário dos Pajés, no setor noroeste, acho que quem é de Brasília conhece, interagindo com lideranças dali, também tinha uma coisa de corpo e tal, a Vila Cultural, na Asa Sul, também, como experiência ali também de resistências, de outros olhares e tal, e a Horta Girassol, em São Sebastião, que era essa questão do alimento, também, enfim, um lixão convertido, uma história importantíssima. Daí, na recomposição, decidimos focar, então trabalharíamos apenas com a Horta Girassol e trabalharíamos essa questão, então essa camada da produção do alimento, de como que o alimento entrava, e entendendo isso como, essa oficina como uma contribuição para os futuros urbanistas, no sentido de que essa questão do alimento estivesse mais introjetada, e que a gente acaba deixando isso como quase um anexo lá no final. Daí eu vou compartilhar, não sei se eu posso compartilhar a tela aqui, posso, não é? Eu vou continuar, mostrar rapidamente, eu tenho 2 minutos e 51 segundos aqui, para mostrar um pouco do que a gente apresentou, quer dizer, então, a Rosana, que é a liderança justamente e coordenadora da Horta Girassol, ela estava conosco, no fundo, tinha ela, tinha a Fernanda, além da Marcela, que a Elisa já se referiu, Fernanda, que trabalha com o CSA, Comunidade Sustentada de Agricultura, e ali em Brasília, a Rosana falou, a gente teve essa apresentação, mostrando um pouquinho dessa transformação que deu na Horta Girassol, daí falamos um pouco, na primeira parte, também sobre o CSA, nem todos tinham muita familiaridade com o que significa isso, então, falamos um pouco sobre como que funciona o CSA, mostramos esse mapa interessante, que são os pontos de convivência da CSA, os lugares de retirada, de troca, de convívio entre os co-agricultores, são aqueles que consomem, vamos dizer assim, que utilizam os produtos, e os produtores, propriamente dito, aqui está a Horta Girassol, o CSA, está mais ou menos uns 20 quilômetros aqui do plano piloto. E aí, durante a oficina, nós fizemos aqui, deixa eu pegar aqui, cadê? Onde é que estava isso? Ai, meu Deus, eu deixei aqui arrumadinho, mas não estou sabendo onde é que... Aqui, não. Ai, 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 peraí, deixa eu pegar aqui de novo, aqui então. É que eu deixei tudo arrumado, cadê o negócio aqui, meu pai? Ah, bom. Ah, está aqui, peraí. Aqui, perdão. Então, a gente usou aquele Mentimeter também, em alguns momentos, para entender de onde que todos que estavam ali presentes... Quer dizer, primeiro, a gente tinha uma dinâmica, que a gente tinha vontade de que cada um processasse um alimento durante a segunda parte da oficina, então, que no intervalo cada um fosse pegar um alimento, daí um pouco, o que todo mundo pegou, teve muita banana, como vocês percebem, o Mentimeter, ele aumenta o tamanho da letra de quem foi mais chamado, e depois também a gente pediu, através do Mentimeter, qual a origem do alimento, então, a horta, supermercado, mercadinho, feira, ou CSA, então, a gente tinha essa... uma pequena investigação, assim, entre o grupo, no âmbito do grupo, e depois uma conversa, tentando identificar a origem desse alimento e relações existentes, se possível, né? Então, acho que não deu tempo de fazer ainda um balanço propriamente desse material, mas acabou o meu tempo aqui, eu vi que... quer dizer, que tem muita... a expectativa é que tenha semeado um pouco essa questão do alimento, ou aprofundado, pelo menos, essa possibilidade, e porque dentro desses... dentro do mercadinho, então, a gente também tentou investigar de onde vinha, de fato, o alimento, percebemos coisas vindo de mil quilômetros, de onde era o ponto final e tal, e deu para colocar por a luz um pouco nessas contradições dessa relação. Mas eu vou parar por aqui, que terminou o meu tempo, espero que durante a conversa a gente possa aprofundar um pouco e, enfim, bater um pouco mais de palco. Muito obrigada, Li. Eu tive a oportunidade de fazer, né? Aliás, eu fiz todos que estão aqui, menos da Patrícia, vou justificar por quê, porque a dela antecedeu a nossa e não teve como fazer, porque a gente estava fazendo a... tentando viabilizar a entrada dos camponeses e do vídeo, então, por isso, só não assisti da Patrícia por esse motivo, mas assisti a todas e depois vou poder, inclusive, falar sobre isso. Muito obrigada, Li. Vamos passar, então, agora para a professora Marcela, né? Vou chamar aqui. É a Cartografia das Controvérsias Atis no Brasil. Professora Marcela Brandão. Então, bom dia a todo mundo. Desculpa o atraso, mas Saulo estava aqui nos representando, Saulo Maciel, que está aí. Aí. Oi, Saulo. É porque não aparecia o nome dele para mim. Bem-vindo, Saulo. Obrigado, bom dia. Não sei se me desculpe, eu estava com outra reunião antes e eu queria ter ouvido aí os colegas. O esquema são dez minutos, Liza? A gente está deixando 15. Tá. Mas tenta ser cravado os 15. Tá bom. Eu vou fazer uma apresentação rápida de como, primeiro, a ideia da oficina surgiu, né? Ela surgiu porque dois orientandos fazem parte dessa equipe, que é o Luiz Felipe e o Daniel Taranto. Eles estão fazendo mestrado nessa temática. Eu próprio trabalho dentro da universidade com essa temática e hoje em dia eu estou no Conselho de Habitação do município para fazer a regulamentação da ATS. O Saulo é meu bolsista de um projeto de extensão que se chama Cartografia das Lutas. Esse projeto de extensão e cartografia das lutas, a gente vem, junto com outros projetos de extensão do grupo indisciplinar, vem tentando aplicar um método que a gente construiu, vem construindo há anos, que é a Cartografia das Controversas. Quando, ano passado, a gente propôs a ideia de fazer essa cartografia, é pensar justamente como que nós, da extensão, da assessoria acadêmica ou profissional, como que a gente se articula e, de alguma maneira, quais são os nossos desdobramentos, os nossos avanços ou mesmo as nossas estratégias com a possibilidade de compartilhamento ou mesmo os nossos impasses. De repente, imagino que todo mundo tem dificuldades e a gente conseguisse mapear tanto os avanços quanto os espaços para isso um aprender com a assessoria do outro. Quando a gente fez essa proposta lá atrás, a ideia era fazer uma cartografia analógica, presencial, com todo mundo falando um pouco, falando da assessoria ou de como que imagina que é ou mesmo que saiba como é que ela acontece no seu estado ou mesmo do que conheça e que a gente compartilharia o material para que todo mundo usasse esse método. Quando virou o esquema virtual, aquilo que todos nós tivemos que fazer, professores, saber que tem uma ferramenta, uma plataforma que é interativa, que vai substituir analógico. Eu confesso para vocês que eu sou pouquíssimo digital, minha cabeça é muito analógica e aí os alunos meus me apresentaram o Miro e eu achei ótimo. O Miro é uma plataforma que é digital, mas com cara de analógica, então está no meu número. Mas lógico que Saulo, que é muito mais esperto do que eu para fazer essas coisas, fez uma base para poder criar essa interatividade. na oficina a gente viu que tinha gente de vários lugares do país, gente que já trabalhava com assessoria, gente que não trabalhava com assessoria, gente que só tinha curiosidade e que também para preparar a oficina a gente pediu para alguns parceiros mandarem áudios. E aí eu apresentei um pouquinho o que é o método da cartografia das controvérsias para o indisciplinar rapidamente, a palavra foi franqueada, eu apresentei o método e as pessoas foram, se não me lembro, durante 30 minutos tentar preencher essa plataforma com os áudios enviados ou mesmo com os textos que a gente, se a gente tivesse muito participante, a gente separou três, quatro áudios e separou também alguns textos rapidinho para serem lidos e que fosse possível o preenchimento da plataforma. No final, a gente tinha, não sei, acho que eram uns 12 participantes nessa aula, então a gente ficou com três áudios, o Saulo ficou com uma equipe, o Dani ficou com outra equipe, o Bira com outra equipe, o Dani ouvindo o áudio da turma da Taramela, se não me engano, o Bira com o áudio da turma do Pia Biru e Saulo com a turma do Escalar, que são grupos de assessoria que nos mandaram, assessoria profissional, que nos mandaram os áudios. Essa plataforma, a nossa ideia é que a oficina foi só o início de tudo, ela vai continuar sendo preenchida, não só porque Dani e Bira, Bira é o apelido do Luiz Felipe, tem a pesquisa dele de mestrado, mas como cartografia das lutas precisa ter esse mapeamento. Esse mapeamento, ele aqui, na oficina, ele estava sobre a forma de uma linha do tempo, a cartografia das controvérsias, ela não se reduz a uma linha do tempo. Podem ser vários suportes. Aqui a gente achou mais interessante ser uma linha do tempo. Uma linha do tempo que a gente, ela não tem uma direção, ela tem esse suporte temporal para a gente ir fazendo conexões, mas não é uma ideia nem de Adão e Eva saber a origem das coisas, nem uma futurologia querendo saber o final da história, mas que essas histórias a gente vai puxando fios. É uma ideia de que a gente vai inserindo dados e criando conexões entre as coisas que estão inseridas. Eu vou compartilhar a tela aqui ou você compartilha, Saulo? Quem é mais esperto com isso? Acho que eu sei. Eu só preciso entrar aqui porque eu não estava pelo computador, na verdade. Ou eu, porque eu vou compartilhar, a minha está no pontinho para eu compartilhar, mas como o Zoom mexer, você é mais ágil do que eu para isso, se a Lisa te transformar em qual anfitrião, ele consegue? Vocês dois são como co-host, então vocês podem compartilhar com quem decidir. O que você prefere? Porque eu acabei de entrar pelo meu computador, aí se puder dar o... Você está no seu celular. Eu posso? Você prefere que eu compartilhe? Ah, só ela me dando o co-host aqui e eu consigo já compartilhar. Então, enquanto o Saulo está compartilhando, essa cartografia, só para todo mundo entender o que a gente optou, por não criar categorias pré-estabelecidas. Então, a gente parte de perguntas simples. O que? Por que? Com quem? Com o que? Onde? Quando? A partir das conexões, a gente vai entendendo o como. Então, a ideia é perguntas simples para uma cartografia complexa, ou seja, nós vamos identificando os agrupamentos, não porque a gente defina, a priori, grupo tal ou grupo X, a gente vai entendendo os arranjos dos grupos. O que quer dizer, por exemplo, para assessoria técnica? A universidade é um grupo já pronto? Pode ser que seja, pode ser que não. Eu, por exemplo, Marcelo, eu sou da universidade, mas eu estou no conselho. Ah, eu sou da universidade pública, mas eu estou no conselho municipal, mas dentro do conselho tem gente que é pesquisador, tem gente que é funcionário da Ubel, e tem gente que é autônomo, dentro do conselho de habitação, tem as representações. Então, os grupos, eles vão sendo mapeados a partir da sua inserção. A gente parte, por exemplo, de um evento, que a gente chama, que é um fato marcado um tempo, então, o quê? Então, o quê pode ser tanto o início de uma prática, mas pode ser também a criação de um grupo. Esse o quê, ele tem essa característica temporal, ele estaria marcado com palavrinhas, criação, inauguração, extinção, demolição, construção, e em cima dessa prática existem as narrativas. Então, eu posso também iniciar uma prática a partir de um conflito. Então, esse conflito, ele pode ser entendido pela mídia ou pelo poder público, que ele é uma invasão de terras, mas pelos ocupantes, ele pode ser função social da propriedade, ou pode ser direito à moradia, para a universidade pode ser assessoria, e ali, em torno das justificativas, então, essa narrativa, ela é aquilo que, ela é o discurso, é a figuração daquele evento. Então, ele tem uma cara que ele parte de uma explicação, uma justificativa, um julgamento, ou uma crítica, em torno daquele discurso giram pessoas e coisas. Só que isso não está em caixinhas, a gente vai identificando como que tem esses pontos de interseção. Então, uma das controvérsias seria identificar que, para o mesmo evento, você tem mais de uma narrativa. Então, desloca aí o conceito absoluto de verdade, se você tem acima de um, mais de uma justificativa, então, já tem uma controvérsia. Ou você também tem grupos que giram em torno de uma narrativa com grupos que giram em torno de outra narrativa, mas, de repente, você tem uma pessoa ou um movimento que está nessa interseção. Então, o mesmo grupo pode ser que tenha afinidade com mais de uma justificativa. No caso da Atis, o que nos interessa também? identificar como nós, da assessoria técnica, temos também discursos ou próximos ou distintos, ou próximos dos nossos parceiros, os ditos assessorados, então, para uns, eles querem o direito à moradia, mas aí a assessoria vai falar de capacitação, outra assessoria vai falar de conscientização, outra vai falar de ajuda, outra vai falar de assistência. temos discursos distintos e isso não invalida e nem diminui prática nenhuma, nós estamos considerando aqui que nós estamos querendo cartografar as diferenças sem um julgamento o que é melhor, o que é pior. O que a gente, nós vamos ver que as assessorias são várias, tem umas que vão ter um tempo muito definido com uma cara mais de assistência, com outras com uma cara mais de assessoria, com outras com uma cara mais de prestação de serviço, mas isso para a gente identificar muito mais os desdobramentos e o tipo de arranjo que faz. Isso não nos exime de fazer uma análise ao final, só que essa análise é ao final, ela não é a priori. Então, essa base que o Saulo está montando, ela tinha essa legendinha do lado, essa explicação de como que a cartografia foi feita antes da oficina, mas ela está resumida aqui do lado, ela era uma colazinha, e aí a gente foi fazendo esses vários layers, esses vários platôs. Então, a política habitacional no Brasil, então tem fatos ali, narrativas ali, que elas, inclusive, vão ter as costuras que a gente pretende ainda continuar, elas não estão só na horizontal, a gente pretende que as coisas também sujam costuras aí na vertical, na transversal, e que no final a gente tem um grande risoma, uma grande rede, para cada prática cartografada, a gente foi vendo os arranjos, né? A nossa linha do tempo original, lá, ano passado, ela começava até lá na lei de terras, né? Tentar a política, tentar entender a política habitacional do Brasil, a gente pode, não precisa ir Adão e Eva, mas de repente precisa ir na lei de terras, na abolição da escravatura, na falta de terra no país, para entender como é que ela funciona. Na oficina específica, a gente está mais aqui 2000, 2000, 2010, 2020, né? Por quê? Porque o material que a gente tem por enquanto é esse. A gente pode puxar fio para trás, a gente pode ir lá, mas a ideia é que a gente vá, pode dar um zuzinho aí, né, Saulo? Vá cartografando estemporalmente aqui na linha do tempo, mas também espacialmente, tem informações aqui que vão para o mapa. Então, a gente foi vendo aqui, né, como é que as assessorias funcionam. Então, a oficina, curtinha como ela foi, né, e a gente tendo que falar na rotação 45, para poder dar tempo e te falar tudo, a gente sobrou um tempo aí, sei lá, 20 minutos, né, Lisa? De conversar e de bater um papo. E, por exemplo, Lisa mesmo chamou atenção que estava cartografado a criação da taramela, por exemplo, né? Como que a taramela surgiu, qual que foi a prática dela, aonde foi, com quem, quais instrumentos, também uma coisa, eu acho que fundamental que a gente precisa compartilhar entre a gente são os instrumentos de interlocução, né, se a gente pretende uma prática mais interativa, compartilhada, possivelmente nós vamos pensar em instrumentos mais visuais, mais lúdicos, a ideia de jogos, né, o periférico usa muito, nós também usamos muito, possivelmente ele vai conseguir um tipo de interlocução diferente daquele que for um checklist. Ok, o checklist usado pelo outro grupo vai ter outro tipo de relação, a gente pode comparar as duas a partir das nossas, né, nós não somos pesquisadores neutros, em nenhum momento a gente está pretendendo uma neutralidade, mas a gente pretende uma complexividade, ou seja, não julgamento de valor a priori, uma análise a posteriori, a partir dos desdobramentos e dos arranjos. E nessa, por exemplo, na hora que a gente estava no final lá da oficina na discussão, né, então, taramela, ela surgiu, ela foi criada em 2013, né, mas ela não foi criada do nada, tem um fio que pode ser puxado, o Iza puxou esse fio, mas isso ela vem, esse grupo vem da, ah, ela vem da universidade, né, a gente vai puxando os fios, e por ali a gente pode até inferir o, como que é o papel da universidade no campo da assessoria, né, quase todas essas assessorias profissionais, elas têm alguma ligação para frente, para trás, para os lados com a universidade, ou ela surge na extensão da universidade, nos escritórios modelos, ou ainda ela continua, né, a BELU tem uma forte ligação com a turma do LAB, a AB da USP, e aí a gente vai tentando criar essas conexões. Para facilitar, para ser uma cartografia muito visual, muito acessível, a gente vai dividir essas perguntas, o que, por que, com quem, com o que, elas estão com cores. Então, o que é laranja, o por que é rosa, o com quem é amarelo, o com quem é azul. Então, a gente pode também ter leituras por layer, né, aí eu quero ver só as coisas rosas, para ver as principais narrativas, né, eu quero ver só os atores não humanos, o com o que, quais instrumentos que estão sendo usados no Brasil para fazer assessoria. Mas eu quero ver também os pontos de controvérsia, eu quero ver também os desdobramentos, né, aquela prática ali, ela resultou, por exemplo, numa regulação fundiária, ela resultou numa, num plano urbanístico, ou ela resultou numa inserção daquele território na, na, dentro do município, na, no plano diretor, para se tornar uma zeis ou aeis, ou ainda, ela resultou num discurso diferente, né, ela não precisa resultar necessariamente num produto, né, num projeto, uma inserção, pode ser que aquilo, aquele desdobramento, ele aconteça por conta de um discurso que vai se transformando, né, então, ou pautas que vão sendo abandonadas, onde você tinha um discurso lá atrás, entram novos e tem umas que somem, ou ainda, parceiros, apoio, né, a igreja católica, lá na década de 60, como é que ela é forte, como é que agora ela não tem esse protagonismo tanto, por quê? Quer dizer, é uma, é uma cartografia que pretende não só mapear os agrupamentos, mapear os pontos de controvérsia, mas gerar novas questões, né, ué, esse ator que era tão forte na década de 60, 70, por quê que ele sumiu? Ou, olha que engraçado, tem uma conexão aqui que ela permite um tipo de desdobramento maior, vamos aprender lá com ela. Por fim, já estou terminando, porque eu acho que meu tempo já está acabando, a ideia é que a gente também não só tenha inserção de frases curtas, mas também de imagens, né, o Saulo, como bolsista do Cartografia das Lutas, tem essa função, agora de deixar essa linha linda, completa, cheia de imagens, com mil conexões, ou que a gente faça mais oficinas, né, por aí afora, fazendo um test drive agora e continuamos com essa missão aí de fazer essa cartografia. Um dado importante, eu também, como a Lisa, como talvez alguns de vocês aqui, a gente faz parte da rede Moradia de assessoria, né, que foi criada justamente para pensar e mapear e criar a plataforma de assessoria no Brasil. Então, tem esse outro possível desdobramento da oficina. Por fim, tem um mapa, né, Saulo, não sei se a gente não conseguiu na oficina fazer a conexão com o mapa. Então, aqui está muito por faixa a ideia que as conexões surjam aí nesse sentido vertical, transversal, para a gente ver as ligações, inclusive com aquela política lá do Brasil que a gente está entendendo que ela atravessa tudo, mas que a gente traga para o mapa essas ações, como as datas, né, e aí vai percebendo, olha, tem muita prática de assessoria em tal território, ou, ah, Recife é muito forte, São Paulo é muito forte, engraçado, no Amazonas foi forte, parou, né, eu estou fazendo exemplos fictícios, lógico, para a gente trazer para cá, para a gente também entender por que é que tem estados que talvez tenham uma prática mais constante ao longo do tempo, ou que tenham muitas práticas, porque a gente já sabe, a cartografia nesse ponto talvez vai só confirmar, e aí, outro parênteses, a cartografia que a gente está querendo é nos surpreender com os dados e não apenas confirmar hipóteses, mas lógico que ela também vai confirmar algumas hipóteses, uma delas é, todos nós, seja assessoria técnica profissional, seja assessoria técnica acadêmica, temos pouquíssimo recurso, temos que brigar com o poder público, com a universidade, nós da extensão, temos bolsista, graças a Deus, meu querido salto aqui, com o bolso sendo renovada hoje, mas assim, para ele ir ao território, para qualquer bolsista ou para a gente ir ao território, imprimir, a gente sabe que a gente tira do nosso bolso, e a assessoria profissional está sempre tendo que ficar atenta aos editais, a um tipo de parceria também, o que faz com que todos nós tenhamos que nos unir, seja profissional ou acadêmica, para poder forçar os conselhos, as entidades, o poder público, a universidade, por mais apoio, e apoio financeiro, inclusive, não só apoio logístico e etc. Mas é um pouco isso. Quer falar alguma coisa? Muito bom. Não, acho que você resumiu super bem. Nós estamos agora já com o tempo, né, de fazer um debate. Muito obrigada, Marcela. Que bom que você não desistiu, né? Pois é, até uma hora tive crise de identidade. Elisa, vou desistir, não vai ter jeito, não vai ter jeito. Não, tem que aparecer, extensão, tem que comparecer. E foi muito bom. A Elisa, eu não desisti. Foi muito bom. Eu não sei se tem, eu não estou tendo acesso a perguntas no YouTube, alguém tem acesso? Não, né? Enfim, então vamos criar nossas perguntas, nossas questões aqui, né? Eu vou fazer de trás para frente, porque fica mais fácil, já que a Marcela terminou. Que bom, realmente, que ela não desistiu, você vê, é uma ferramenta valiosa, eu diria, ferramenta no sentido de operacionalizar certas questões que a gente tem dificuldade, lembra muito materialismo dialético, né? Enfim, mas essa complexidade das assessorias e assistências, né? Que vem tomando aqui no DF, isso é muito, inclusive, forte, porque nós, da universidade, temos, às vezes, uma assessoria mais de resistência, né? De luta, aonde o Estado não chega, e, por outro lado, temos a companhia, né? De habitação, que faz aquela assistência mais direcionada, e com, vamos dizer assim, materializa, né? Mais coisa, então fica se parecendo assim, o que é assessoria, o que é assistência? Então, eu acho muito interessante essa cartografia e complexa que mostra seus valores, né? Assim, que tem, as coisas se juntam lá na frente, que se fortalecem, mas que são diferentes, que são importantes. E outra questão que eu acho da inserção curricular da extensão, vale para todos nós aqui, que a gente tem um ano só para fazer isso, eu não sei com essa questão da pandemia, né? Se a gente pegar um congresso como esse, né? Um mega congresso, nós somos ainda minoria, né? Assim, se você pensar aqui, nós temos 20 oficinas e centenas de mesas temáticas e, né? E sessões livres chegando a quase 100, né? Tem uns 80, a gente precisa mexer dentro, né? Lembrando as palavras do professor Renato Dagnino, né? Sobre tecnociência solidária, a universidade ainda precisa se regenerar, né? Que a palavra processo regenerativo que eu quero chegar lá na Patrícia, a gente precisa, assim, eu falo que a educação é uma caixa preta, né? Que a gente, ninguém quer mexer, porque se mexer, tem que mudar tudo, né? Mas, no caso, por exemplo, na UFMG, nós temos um reflexo dessa composição de extensão que vocês têm, porque vocês também mexeram no currículo, você flexibilizaram o currículo, porque o engessamento do currículo, ele dificulta a extensão, né? Então, eu acho que essa cartografia, Marcelo, ela pode ser muito útil na questão da educação, sabe? assim, como é que está lá dentro da universidade, né? Não só a universidade aparecer ali, mas lá dentro da caixinha da universidade explodir várias... Vários o quê? Por quê? Como? A cartografia, a gente pode ter várias lentes, né? A gente pode fazer uma lente que vai aproximando. Aí, aquela tentação que eu aumentei no dia. A gente tem que ter um cuidado, porque, ao fazer a lente interna, talvez a gente tenha que deixar a outra de fora para ela não ficar o mapa um para um do Borges, né? Autor argentino, para quem o mapa um para um a gente continua não enxergando nada. Então, qual que é essa lente que vai se aproximar ou qual que é essa distância que a gente vai fazer, porque tudo vai depender do que você quer cartografar. Então, ali a gente está querendo uma panorâmica qual que é esse tamanho. Isso é muito difícil, isso é uma discussão para a gente... Qual que é o tamanho da informação que você quer e o recorte temporal e espacial, né? Então, tem uma proximidade ou uma distância ou um recorte temporal ou espacial que, de fato, em uma hora que é assim, para a bola, porque senão você não vai parar de enxergar. Isso aconteceu no grupo indisciplinar, a gente teve esse grau aí de como que a gente também faz a coisa transescalar. Isso que você está falando, Lisa, né? Como que a gente pega aquilo que está numa dimensão muito interna e conecta com uma outra sem fazer um salto? Então, são saltos necessários, mas sem fazer um salto radical, assim, que não tenha uma ligação, uma forçação de barra, né? Mas isso é super válido. E a metodologia está aí, a gente já usou, orientando-os do grupo indisciplinar, já usaram nas suas pesquisas de formas variadas, né? Essa que a gente criou, foi para a oficina, aí daqui para frente, Bira e Dani vão usar do jeito que eles estão pensando, eu e o Saulo vamos continuar aqui fazendo de um jeito, e quem quiser que dê continuidade também. Mas é esse também, essa dificuldade, aonde que eu paro? Porque tem uma hora que vai ter que parar, porque senão fica complexa e total, né? E o total aí é aquele deslize, total não vai chegar em nada, nem tudo, nem nada, os absolutos aí, extremos, não nos ajudam, né? É, tem uma questão de movimento, né? Porque eu vejo essa metodologia mais como movimento que é estática, então, ora ela vai para um lado, ora ela vai para o outro, né? Enfim. Bom, e sobre a que o Luiz apresentou, que me chamou a atenção, Luiz, quando vocês vieram para cá e eu tive a oportunidade de participar, que foi muito interessante, assim como as outras que eu participei, vocês de outros lugares virem para cá, trazer essas pessoas aqui, então, assim, me chamou muita atenção e, assim, como foi rico, né? E como que vocês conseguiram entrar, né? Nesse ambiente dessas pessoas daqui, né? Teve o pessoal da CSA, né? Comunidade Sustenta Agricultura, Rosana, enfim, foi meio completo, assim, então, achei muito curioso, se você puder falar um pouco, assim, como é que você, você tentou falar, mas talvez não, 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 não consegue, não deu tempo, né? Assim, de explicar com mais detalhes, né? Mas achei, assim, curioso, porque eu falo por causa da questão do ensino remoto, da extensão remota, isso é útil, a gente estar junto com as pessoas, né? De outros lugares, até que a gente não conhece, né? Assim, como é que isso se dá, né? Bom, aí, depois que vocês comentam, eu vou passar para a Eliana e para a Patrícia. Eliana também me chama atenção a questão da sensibilização, assim, toda vez, eu já vi duas vezes a oficina da professora Eliana e me tocou profundamente, assim, a forma como elas conduzem e a interação que se dá ali entre as pessoas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é isso no campo, porque muitas vezes a gente chega nos lugares, a gente que mexe muito com extensão, como metodologias ou oficinas vão ser prontas e chega lá, não é nada daquilo, a gente tem que mudar, começar do zero. Então, assim, eu queria depois você falar sobre isso e a Patrícia, assim, é muito importante esse trabalho, né? Que vocês estão desenvolvendo aí, Patrícia, inclusive lá no, vocês estiveram lá no Cerrado, lá na Chapada, né? Que fizeram aquele momento, aquela, houve uma disciplina, né? Voltada para isso, principalmente. E na hora que vem para a plataforma, como é que é isso, assim, né? Como é que se deu a sua oficina e, assim, uma vivência lá, né? No jardim, na experimentação, e como é que isso se dá na plataforma, assim, né? Que essas mais práticas, né? é o caso nosso lá do assentamento Pequeno Ilha, assim, a gente teve que mudar completamente e aí a gente teve essa ideia de trazer os camponeses aqui para dentro, né? No formato de vídeo, assim, foi super amador, eles fizeram 18 vídeos curtos, nós juntamos, e o Samuel, que é o nosso Bolsa de Extensão, fez essa edição de vídeo e conseguiu trazer, né? Então, assim, aí a presença deles realmente se solidificou, porque se fosse só para um bate-papo, talvez a gente não conseguiria trazer, porque precisava mostrar o espaço deles lá, né? As relações que existem, enfim. E aí, Patrícia, no seu caso, acho que não deu tempo de você mostrar como é que vocês fizeram essa transposição dessas metodologias que vocês utilizam, né? Para a plataforma, porque é mais, porque é para a gente poder também ter essa possibilidade nas disciplinas, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouco disso. Nós vamos à ordem que você propôs, aí, Elisa? Isso. Legal, legal. Então, acho superinteressante essa sua colocação, porque a gente fazia tempo que não se percebia tanto assim, mas, assim, em algum momento houve essa conversa dessa espécie de olhar estrangeiro, assim, né? Que tinha os seus benefícios, né? Tem os seus atrevimentos, vamos dizer assim, né? Que podem desdobrar em benefícios e algumas vezes, e eu costumo contar uma história muito divertida, que é, assim, aquela coisa de família, né? Tia. Sempre tem uma tia meio atrevida, né? Que uma vez veio na minha casa e, assim, eu não estava ainda, não tinha chegado. Ela mudou todos os móveis de lugar, porque ela achou que ficava melhor. E aí, assim, só uma tia que acaba de fazer uma coisa dessa, né? Eu cheguei, fiquei meio chocado, assim, né? Enfim, falei que estava ótimo, sentei, estava bom, e ela saiu, comecei a pôr todo lugar de volta, né? Mas tinha coisa que eu olhava assim, isso aqui não é que ficou melhor aqui mesmo, né? Então, assim, é um pouco essa, fazendo essa brincadeira, esse olhar estrangeiro, assim, né? Então, eu acho que isso é uma contribuição. Achei muito bonita a imagem da Marcela, né? Falando do Borges também, essa coisa da lente, enfim, como é que a gente olha, saltos, eu acho que, eu entendo que essa pode ser uma contribuição. e, na verdade, também, uma coisa que tem sido, e, como eu falo, é uma coisa muito orgânica, quando a gente vê, a gente começa a refletir a respeito e sistematizar um pouco isso, né? Como um método, como parte do método, que seja. Mas essa ideia de acionar a rede. Então, quando a gente aciona a rede, e, por exemplo, a Marcela, que ela, enfim, co-oficineira aqui, né? Ela é jovem, né? Ela está lá nos 30 anos, e essa turma, né? Eu também sou mais analógico, tipo a Marcela, e, assim, em cinco minutos, assim, tem uma rede interessantíssima do Brasil inteiro, do país, enfim, do mundo, né? Então, quando a gente começa a olhar para Brasília, essa rede já automaticamente se aciona. E daí surge, então, a Fernanda, a Fernanda que é paulista, mas está lá, e daí a gente chega na Osana, começa a conversar, começa a ver um monte de coisa e fica com vontade de dividir, né? Então, no final, tem sido muito essa... E, de fato, essa condição remota, ela trouxe o lado A dela, né? O lado B é que a gente não aguenta mais, né? Enfim, isso aí que a gente fica na frente da tela, não pode sair na rua, enfim, aquela coisa toda, mas o lado A é essa coisa de que a gente conversa com todo mundo ao mesmo tempo, o pessoal está na Alemanha, o pessoal está, não sei, ou, nos Estados Unidos, no continente africano, enfim, e no Brasil, na Argentina e na Colômbia. E a gente, então, teve uma experiência extraordinária, recente, assim, que a gente gravou, até porque, dentre essas ações, assim, das quais eu faço parte, teve também uma que a gente vai apresentar amanhã, amanhã não, é amanhã, que é a experiência do Manual Camaiorá, do Manual da Arquitetura Camaiorá, né? Que foi uma interação, também de extensão, extraordinária, uma situação extraordinária que a etnia Camaiorá nos procura, porque eles querem fazer um Manual de Arquitetura Camaiorá e querem que nós sejamos apoio deles. E daí, nós organizamos juntos isso, porque a gente não sabia o que era essa demanda de FAA, enfim, é uma experiência extraordinária, tem o relato disso, amanhã vai ter até uma apresentação e está até concorrendo com o prêmio de extensão, vamos ver hoje, enfim, tudo pode acontecer. e aí nós fomos lá e isso continuou, óbvio, porque quando você estabelece um vínculo, isso se mantém, uma ponte, enfim, a gente virou Camaiorá, e eles viraram a gente um pouco também nessa história. E aí, nos últimos tempos, a gente começou a se comunicar por Zoom com a aldeia, então foi uma coisa extraordinária, a última conversa, a gente falando com eles e eles dentro da aldeia, a gente aqui, enfim, foi uma emoção extraordinária, enfim, acho que é isso, essa coisa que permite essa rede, acionar redes que são muito amplas, essas conversas que são inesitadas, e daí eu queria fazer um último comentário, mas daí é uma coisa da primeira apresentação, que o Cerrado é uma coisa que emociona muito a gente, e é interessante que São Paulo está aqui na Mata Atlântica, mas tem uns pontinhos de Cerrado, tem uma coisa dos campos aqui onde a cidade se instalou, onde cresceu e que a gente conseguiu destruir, enfim, ela tem, é uma conversa super interessante, porque é uma briga feia, o pessoal diz, não, é Cerrado, não, não é, é campo, é isso, mas é super divertido, mas o Cerrado é um negócio que me emociona muito, isso eu queria falar de uma experiência que eu tive, inclusive, na Chapada do Veadeiro, que eu estive no verão, e que essa coisa da água, essa havana, tem uma coisa meio seca, mas eram aquelas águas extraordinárias, lindas, maravilhosas, e eu sei que a gente andava pelas áreas de gramíneas, mais assim, vamos dizer assim, natural, e daí estava lá, aquela coisa, o grupo, todo mundo descalço, andando por lá, e a emoção de ver que o Cerrado chora no verão, porque as aguinhas, que não era curso d'água, era, vamos dizer assim, era até uma comeada, mas as aguinhas, por todo o caminho, a gente caminhava por entre as águas, e a gente ficou com essa imagem do Cerrado chorando, mas um choro, um choro, não era um choro de tristeza, era um choro de, quase de deleite, queria dividir isso aí, porque... Vamos aproveitar e passar para a Patrícia, Eliana, já que ele jogou a bola para ela, depois a gente volta para você. Poxa, agradecer, nossa, as falas foram ótimas, aprendi muito aqui, foi muito legal, vou tentar bater com a, responder a questão da Lisa e dialogar com o Luiz. Ô Luiz, só para início de conversa, a Osana é alguém que eu amo, a gente trabalhou numa extensão ano passado, 2019, então é uma amiga pessoal, eu a tenho desse jeito, e foi muito bom conhecer você trabalhando com a Osana também. Mas, enfim, dialogando com a questão da Lisa e tentando alinhar também a todos os desafios que a gente viveu ano passado, de adaptar as ações de extensão ao ambiente virtual, acho que assim, o propósito da oficina eu acho que era aproveitar a possibilidade geográfica de estar em Brasília e visitar aqueles locais, aquelas práticas, não foi possível, mas, por outro lado, eu senti, a mesa tinha umas 20 pessoas externas, por volta dessa quantidade, se eu ensurei bem, e foi muito bom porque gerou um intercâmbio de mostrar, despertar a atenção para o Cerrado, um bioma que não é protegido por lei e que influencia os outros tantos, falar da Mata Atlântica, falar do Cerrado, falar da Amazônia, falar do Cerrado, falar de um é falar do outro, então gerou uma transversalidade, teve perguntas sobre os Pampas, enfim, outros biomas nacional, o próprio Pantanal, então houve um diálogo ali, não só para o nosso bioma, mas também entre biomas, essa coisa do, o bioma como lugar da prática da arquitetura, paisagismo, urbanismo, etc., essa interdependência, o bioma, acho que já foi explorada essa coisa do corpo no espaço, mas também, essa fenomenologia homem e meio, e de todo modo. E foi bom por isso, acho que gerou um intercâmbio rico, lembrando que algumas experiências, a própria rotatória da 210, 410 que foi apresentada, ela teve a Amália Robredo, que é uma paisagista uruguaia, trabalhando com a Mariana Siqueira, então já havia esse intercâmbio acontecendo por outras iniciativas também, então acho que foi válido, acho que teve um prejuízo, mas teve um ganho, que a gente conseguiu chamar mais gente para o diálogo, e em relação às metodologias, que é outra questão que a Liza coloca, alguns trabalhos de plantio direto continuaram na Chapada, os coletores de semente continuaram com a mascarazinha, não sei se vocês viram, mas com a máscara lá, e continuaram coletando semente, e mesmo os jardins continuaram com alguma manutenção, o da rotatória da 210, 410, teve as mudas arrancadas, houve um, isso foi noticiado, houve um replantio recente, então continuou essas ações de manutenção feitas ali pelo Júlio, pela Mariana e etc, algumas pararam, algumas coisas pararam, e acho que outras metodologias começam a despertar por aí, acho que a gente sempre buscou, ano passado, como um ano de reinvenção, de metodologias, então acho que o potencial também de transformar isso em cartilhas, em orçamentos, acho que eu dialogo muito com a Marcela, no sentido assim, a gente faz isso com o dinheiro do bolso, e muitas vezes você chegar a um projeto de plantio de espécies nativas, de alimentação também, jardins produtivos, e chegar a um orçamento a partir daí, envolver atores, que é uma coisa que eu acho que não para em meio à pandemia, e daí acessar recursos, eu acho que é um tema muito importante, a própria segurança alimentar que teve em jogo com o cenário da Covid, então eu vejo que outras metodologias elas puderam desenvolver, mesmo não tendo tido um momento de plantio em loco, como antes a gente conseguia, e aí eu vejo muito essa possibilidade das cartilhas, dos orçamentos, enfim, de transformar isso numa linguagem que possa acessar escolas, espaços públicos, enfim, os locais de plantar mesmo, e chamar atenção para o tema, sobre isso plantando água. Foi muito importante você falar isso, que agora a CAPES começou a valorizar as produções técnicas, nem nós da extensão temos condições de produzir muito esse material técnico, então vamos deixar aqui para o Enampark, quem sabe a gente não tem uma sessão de produções técnicas, não só de artigos, eu acho que a gente pode levar isso como uma diretriz para a Enampark, de que a gente pode começar a ter, porque todos nós aqui trabalhamos com essas produções técnicas, então acho que está na hora de a gente abrir para isso também, não só as oficinas, mas, ou conjuntamente, que a gente tem espaço para apresentar essas produções técnicas, mais espaços, não só produções bibliográficas, enfim, então vamos lá, obrigada Patrícia, Liana. Olá, estou vendo que nosso horário está bem apertadinho, então eu vou me deter à resposta da pergunta, mas isso pode ser ampliado em outras discussões. Liza falou sobre como que chega nos lugares, no campo, na atuação, no trabalho de campo, com as extensões ou com as turmas de assistência técnica ou assessoria técnica junto às comunidades nos territórios e como utilizar essas técnicas que eu trouxe como exemplo nessas situações. Na verdade, a oficina não foi prevista para uso direto no campo, ao contrário, para preparar pessoas que vão trabalhar no campo, no sentido de sensibilizar para que elas se coloquem num lugar diferente daquele que ela normalmente se encontra, porque não adianta você achar que você vai conseguir integrar a realidade local do território que você está se você não consegue nem mesmo integrar dentro de si as suas duas racionalidades, a sua percepção de como você, qual é a conotação de moradia para você, qual é essa zona de conforto que você vive, a bolha que você criou e que você está dentro e como é que você sai dessa bolha e pode conviver de uma forma realmente, fazer de realmente um projeto participativo, colaborativo com essas pessoas, sem pegar uma agulha e estourar essa bolha de alguma forma. Então, as metodologias integrativas, elas inicialmente eram conhecidas como metodologias não convencionais, por serem alternativas à lógica racional, verbal que estamos acostumados. E aí, na verdade, ela é um grande guarda-chuva. Várias técnicas que são criadas pelos próprios alunos ou estudantes ou especializados, pessoas que estão na especialização, que é o caso dos residentes, elas não são necessariamente técnicas que já existiam. O fato da gente abrir o leque de possibilidades utilizando essa abordagem integrativa ou não convencional abre um campo de potência criativa que eles recriam possibilidades a partir daquelas que eles tiveram contato em sala de aula, por exemplo. Aí, a oficina é só um exemplo disso, numa situação onde você pode estar atuando num público diferenciado. Normalmente, um público, pelo menos até o momento, a gente experimentou em públicos de congressos, eventos. O Fórum Social Mundial é o público que a gente teve mais diverso, na verdade. E aí, no caso, quando a gente chega nesse lugar, vou tentar responder de uma forma mais prática, baseada nas minhas experiências e das orientações que eu venho fazendo na residência em arquitetura e urbanismo, em engenharia. A gente, o fato de a gente ter esse leque, esse grande guarda-chuva, eu desenho até um guarda-chuva, mostro várias técnicas, situações diferentes de uso e todas as aulas a gente utiliza as técnicas no processo da aula, mudando a ordem, fazendo que o outro olhe aquilo que é mais semelhante e não aquilo que é a lacuna no outro, buscando trocar um pouquinho desse referencial que a gente tem, essa racionalidade lógico-verbal que a gente tem, que a gente foi treinado, e nesse campo usar o olhar e a escuta mais ativa, porque lá naquele lugar, lá com aquelas pessoas, existe um potencial. então, estar com o coração, vou falar coração porque eu não consigo falar de outra forma, aberto a essa percepção sem ter nenhuma coisinha totalmente pronta, ao contrário, é uma metodologia aberta. Você tem, quando você está com esse coração aberto, de olhar e escuta ativa, lembra até o que Li trouxe aqui de exemplo, você encontra o potencial nas pessoas e no lugar, tanto nas pessoas quanto no lugar, que às vezes as próprias pessoas que não são as lideranças mais ativas daquele lugar, você tem acesso para além das lideranças, porque você começa a ver com esse olhar mais ativo, essa escuta mais ativa, grupos de jovens, grupos de mães, grupos de pescadores, grupos de costureiras, as pessoas que já atuam de uma forma proativa, ou seja, são as pessoas que vão se associar nesses momentos de oficinas que ampliam as linguagens. Então, tem grupo de música, tem grupo de hip hop, e normalmente num encontro acadêmico ou uma técnica que você usa em uma oficina, nem sempre isso é incluído. Então, é só uma abertura de olhar, que aparentemente é uma coisa simples, mas que a gente precisa trazer isso para dentro da sensibilidade dessas pessoas, esses assessores técnicos que vão estar atuando no campo em todo o Brasil, porque a gente já não está mais trabalhando com o Salvador. Muito bom, Eliana. É um aprendizado constante. Ótimo, muito bom. Só para a gente poder fechar, que a gente já está com duas horas de mesa, tem uma pergunta aqui, uma questão da Ludmilla, Marcela, para vocês. Gostaria de saber sobre o trabalho da cartografia de Atis, se existe alguma previsão de criação de um painel virtual colaborativo que possa ser alimentado continuamente por diversos atores de diferentes lugares do Brasil. Na verdade, pela rede Moradia e Acessoria, sim. Então, há um grupo grande com pessoas do Brasil inteiro, mas como o grupo é muito grande, ele foi dividido em comissões, nós vamos ter uma reunião geral semana que vem ou na outra, né, Lisa? Porque a ideia é fazer uma plataforma colaborativa mostrando isso tudo. Não necessariamente vai ser usado o método indisciplinar. Existem vários pesquisadores com várias metodologias. O que na rede a gente está fazendo é uma mescla dos entendimentos, dos conceitos de todos. O Cartografia das Lutas, que é o projeto de extensão que o Saulo está aqui e o bolsista, a gente vai fazer um site agora e esse tipo de informação vai estar disponibilizada ali, ou seja, tem um compartilhamento disso dentro do... O grupo indisciplinar tem o site, na verdade, de uma wiki e os vários projetos de extensão acabam fazendo seus sites. A Cartografia das Lutas já está passando a hora de ter seu próprio site. Essa é a próxima tarefa do Super Saulo para poder, inclusive, compartilhar. A gente está com uma disciplina tipo formação transversal, que é uma disciplina aberta para fora da universidade, que também a gente está fazendo igualzinho, é uma base muito parecida com essa que a gente usou na TIS, para a gente cartografar as lutas e culturas urbanas. Isso tudo vai para o site. Agora, qual vai ser o grau de interatividade? A gente não sabe, porque a gente... A gente até, dentro do indisciplinar, a gente começou a fazer uma plataforma que se chama Indiatlas, mas por falta de dinheiro, mais uma vez, ela foi parada. A gente tinha uma bolsista, fera, doutoranda da ciência da comunicação, fazendo a parte computacional e tal. O dinheiro acabou, a plataforma parou. Daqui a pouco a gente... Mas, então, assim, parcialmente, essas coisas vão ser publicadas. Dentro da rede de moradia vai ter uma coisa maior mesclada. Dentro do indisciplinar, a hora que voltar um dinheiro, quem sabe o Indiatlas, enfim, será finalizado. É isso aí. Obrigada pelo tempo. Ela até comenta aqui como pode se aproximar da rede. Eu tinha até indicado, o pessoal aqui do IDF, mas houve uma, como é que se diz, uma limitação de número de pessoas na rede no primeiro momento, acho que vão abrir futuramente, mas realmente a gente indicou, você lembra disso, Ludmilla, para que outras pessoas pudessem entrar. Mas é uma questão que eu acho que foi de ter uma certa, como é que se diz, um autocontrole do que estava acontecendo dentro da rede, para depois abrir. eu entendi dessa maneira. Enfim, então, gente, vamos ter que encerrar, infelizmente, porque senão a gente atrapalha os outros, né? Temos que cumprir, né? E agradecemos muito a presença de todos, né? Inclusive, nas oficinas, a gente sabe que não foi fácil para ninguém, né? Lembrando que a gente começou em novembro de 2019, né? Com os avaliadores, assim, né? Temos aqui alguns avaliadores, né? Marcela, acho que Liliana, enfim, tudo muito complexo, difícil, cada oficina passou por três avaliadores, quer dizer, então foram muito bem, né? Avaliados, então, enfim, nós agora precisamos ampliar essas oficinas, que a gente não seja, né? Esse número tão ainda reduzido, comparado com o grande evento, né? Eu acho que as coisas podem se misturar mais e, enfim, né? Acho que esse, a gente deve muito a vocês, que pela perseverança, por persistirem, porque a gente mostrar que esse modelo, ele funciona, dá certo, as trocas ocorrem, né? E, enfim, então a gente é muito grato a vocês. Então, gente, vamos encerrar, né? E até amanhã tem mais, às nove horas, né? amanhã a professora Vânia vem coordenar a mesa, depois, né? Nós temos na terça também, na quarta e na quinta, tá? Professor Caio, professor Cristiano vão estar à frente aí. Um grande abraço a todos e muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos, foi um prazer. Prazer estar com vocês. Tchau.